Muito bem, você já está com um convite aqui da semana especial que está acontecendo às 10 da noite, mas eu tenho também um convite muito especial para você agora que quer aprofundar nesse assunto de saúde mental, que é a revista Sentimentos, a essência do existir, está sendo oferecida à noite, mas agora também quero te dar a oportunidade de receber uma na sua casa de graça. Anota aí o contato para você pedir a sua pelo WhatsApp, é o nosso número aqui de todos os dias, 12982444449. E se você preferir ligar, nosso número também está aberto para você, é 0 operadora 12, melhor dizendo, 21273121. Você também pode pedir as suas sentimentos através do site biblia.com.br. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com o conteúdo aqui dessa revista Sentimentos. Vamos para a cozinha porque hoje é dia de trufa por aqui, tem gente que está subindo pelas paredes, vontade de comer um docinho, não sabe nem o que é. Olha, eu acho que essa trufa pode ser uma boa pedida para esse momento. Os ingredientes dela são naturais e muito gostosos. Eu já estou aqui com amêndoas deixadas de molho, está gordinha assim, uma xícara, meia xícara de amendoim sem pele, uma pitadinha de noz moscada, quatro tâmaras, a gente deixou de molho por duas horas, e uma maçã, eu vou ralar ela já já. Aí para a cobertura, eu estou usando aqui 50 gramas de chocolate amargo vegano também, olha, já está aqui na panela, começou a derreter aqui, e eu vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar mascavo e uma colher e meia de leite de coco em pó, tá bom? Vou inclusive já adicionar aqui, só para ganhar tempo. E os demais ingredientes vão todos, olha aqui, o chocolate está derretendo, vamos deixar o calor. O banho-maria, eu pego uma panela, coloco um fundinho de água e uma vasilha que aguenta calor, como a dessas daqui que a gente usa aqui, olha, e coloco só que sem encostar na água. Esse é o banho-maria, tá? A gente vai deixar derreter aqui. E eu vou colocar os demais ingredientes aqui no processador. Então, amêndoas que foram deixadas de molho, vou deixar aqui também a tâmara, a pitada de noz moscada, vou ralar um pouquinho aqui, olha. É só um toquezinho para dar um aroma aqui na nossa receita, e eu vou deixar batendo até virar uma massinha, porque é o seguinte, eu preciso ainda ralar essa maçã. Você pode usar maçã com casca ou sem casca também, tá? Vou usar com casca, vai ter mais fibra aqui hoje. Tá ficando tudo bem trituradinho, e eu vou colocar essa maçã aos poucos aqui no meu processador, quer ver? Aliás, eu não vou nem colocar no meu processador, eu vou acrescentar aqui nessa misturinha. Ó, vai virar uma caldinha. Cuidado com o calor. E é nisso que a gente vai passar a nossa trufa depois, vai ficar um pouco mais líquida que isso. Aí aqui, olha gente, é transferir para a vasilha, e eu posso colocar essa maçã ralada aqui aos poucos, para dar a nossa liga. Então eu vou apertando bem, mas você sente que já dá para fazer. Um pouquinho mais da misturinha aqui. Nossa, a maçã estava cheia de suco. Então, olha, você percebe que aqui na trufa mesmo, não vai nada de açúcar. A gente usou um pouquinho de açúcar na calda. Olha, aqui já dá para a gente moldar. Ó, aperta bem. Está um cheirinho tão bom por aqui. Mistura das castanhas aqui, do amendoim. E aí, gente, a gente vai... Eu preciso de um pouquinho mais de tempo aqui disso no fogo, para ficar mais líquido. Mas eu vou usar uma misturinha que a Arlete já mandou pronta aqui para mim. Ó. Para abanhar as nossas trufas aqui. Com dois garfos. Ó. Aí a gente vai deixar ela bem bonitona assim, com chocolate. E a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos três horas, porque ela vai endurecer. Esse chocolate endurece. E aí, a trufa vai ficar com, olha, primeiro assim, e depois que endurecer, vai ficar com esse aspecto aqui. Agora, o que é mais interessante dessa trufa é o seguinte. Ela fica bem molhadinha por dentro. Vem cá. Consigo mostrar aqui, olha? Porque depois que eu morder, você não vai conseguir... Aqui. Vou mostrar para você. Ela fica bem molhadinha por dentro, por conta da maçã. E, ó, firmezinha por fora. Ela aguenta bem. Hummm. Demais, gente. Cuidado para não queimar aqui. Demais. Que delícia. Eu vou finalizar isso aqui, porque todo mundo aqui do Vídeo Saúde, hummm, vai querer, ó. Ó, percebe que ela vai ficando mais líquida? É isso aí que a gente quer. Vai ficar molinha, como essa daqui que eu fiz, demonstrei agora para você. Agora, é o seguinte. A gente precisa encarar as nossas dificuldades com estratégia. E essa trufa é uma dessas estratégias. Para você não comer besteira por aí, para você não comer, encher a cara de açúcar, para você não estragar todo o seu esforço que você tem conquistado pouco a pouco aqui junto com a gente, essas trufas podem ser a estratégia certa para você. Hoje a gente acaba aqui, mas amanhã tem mais Vídeo Saúde para você. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.